Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João Lucas e hoje eu vou falar um vídeo, vou fazer um vídeo pra vocês comentando sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se vocês vão concordar comigo ou vão discordar, mas vocês podem opinar aqui nos comentários. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro em relação ao coronavírus que atingiu o mundo e agora o Brasil também. Bom gente, no início do discurso do presidente Jair Bolsonaro, uma das coisas que ele citou, tô com uma corlinha aqui, foi que a imprensa brasileira, no início de todas as informações da pandemia aqui no Brasil, estava, digamos, botando uma pilha, como se fosse deixando as pessoas um pouco mais assustadas, falando sobre a rápida proliferação, o avanço do vírus. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão, espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com um grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Gente, e aí o que vocês acham? Ele depois disse que a imprensa brasileira está de parabéns, que agora ela tomou uma nova posição, e que já mudou os comentários, a postura, e que agora incentiva os brasileiros a terem calma, manterem o cuidado, coisa que, segundo o que ele disse no seu discurso, que antes a imprensa não estava fazendo isso. Ou seja, agora a imprensa está passando mais calma para as pessoas. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. Outra coisa que o presidente Jair Bolsonaro fez também no seu discurso foi falar que ele considerou algumas medidas extremas de alguns governos e de algumas prefeituras aqui do país em relação às medidas tomadas para prevenção ao coronavírus. Ou seja, ele disse que alguns governos e algumas prefeituras estão tomando medidas extremas. Ele também questionou o porquê das escolas ficarem fechadas. As poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Bom, eu não sei o que vocês acham, mas eu entendo que as escolas têm que ser fechadas porque as pessoas que ficam nas escolas públicas mais jovens, eles não correm tanto perigo. Mas, eles ao irem para casa de volta, tem ali, imagino, muita gente com mais de 60 anos de idade que é o público que mais sofre com esse vírus. Então, avós, tios, tias, essas pessoas podem acabar recebendo a contaminação, que às vezes não vai ser tão prejudicial, eu acredito que não. Para esses jovens, acaba sendo para os idosos, para os tios deles, porque muita gente está na escola, esse público mais jovem, e vive com avó, com avô, com tio, alguns deles com mais de 60 anos de idade. Bom, outro ponto é que o presidente Jair Bolsonaro disse que... Gente, eu entendi assim, se vocês entenderam de outra forma, vocês podem comentar aqui, tá? Que, se ele fosse acometido pelo vírus, seria apenas uma gripezinha. Que ele até disse que foi o que comentou um famoso médico em um famoso canal aqui do Brasil. Então, foi isso que eu entendi. Vamos ver. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Bom, gente, se eu entendi errado, vocês podem comentar aqui, mas foi o que eu consegui compreender, né? Ele chamando de gripezinha o vírus. E para encerrar, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os médicos, os enfermeiros, todos que estão envolvidos na área da saúde para ajudar a gente a vencer toda essa pandemia aí. Essa parte eu gostei bastante. Parabéns, né? Ele foi feliz nessa parte do comentário, parabenizando as pessoas todas que estão envolvidas na saúde para ajudar a gente a vencer essa pandemia. Vamos ver um pedacinho. Aproveito para render minha homenagem a todos os professores de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores. Que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil. Que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Para encerrar, então, como eu disse para vocês, eu não sei se vocês concordam ou não comigo. Deixe aqui nos comentários, tá? Acho que ele foi infeliz em algumas partes do pronunciamento dele, né? Acho que ele não levou tão a sério o quanto isso pode ser prejudicial. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com ele em alguns pontos, tá, gente? Agora, na questão de fechar as escolas, eu até entendo que esses alunos podem ir para a casa deles e fazer com que o vírus circule entre os pais, entre os mais velhos, né? O que você achou? Deixe aqui nos comentários. Até a próxima.